Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um garimpo de roupas estilosas lá da Foreva eu fiz dois vídeos assim, um de garimpo na Renner e outro na Ceia, vocês curtiram bastante, pediram pra fazer mais então me sugeriram a Foreva e eu fui lá fazer um garimpo lá, e aí é o seguinte sabe como é que é né, loja de departamento pra você encontrar looks maneiros às vezes acaba que você tem que garimpar bastante, procurar pra lá, procurar pra cá então pra te dar uma moral, eu já fui lá e fiz isso pra você e aí você vai dando uma olhada aí nos looks que eu vou mostrando, nas peças vai printando, que aí quando você chegar lá na Foreva, é só você olhar a foto e vai no certo nas peças separei aqui as melhores peças que eu vi lá, então dá uma olhada aqui na descrição do vídeo dependendo da data né, que você tá vendo esse vídeo, pode ir lá na Foreva que você ainda vai encontrar essas peças lá beleza? Então se tu caiu de paraquedas aqui no vídeo, nesse canal e curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo o primeiro look é esse daí, com essa bermuda de moletom e é o seguinte, primavera tá chegando, verão também e essas cores mais fortes vão começar a aparecer com mais frequência então, fique esperto, e por isso eu separei essa daí com esse laranja né, bem forte bem verão, bem primavera e aí é o seguinte cara, bermuda de moletom, cara, é super confortável então se tu gosta de conforto, pode ir para as bermudas de moletom e é o seguinte, vocês estão vendo a bermuda aí normal quem me acompanha aqui no canal sabe que eu curto dobrar a barra das bermudas que eu compro, que eu uso por aí e aí não é diferente com a bermuda de moletom, também dobro e aí cara, dá uma olhada na diferença e aí fica a dica cara, você usar a bermuda né, um pouco mais curto, no estilo short isso aí, aparecer um pouco mais acima do joelho isso vai te alongar, dá uma sensação que você, passa a impressão que você é mais alto e que também né, você tá um pouco mais magro então de repente aí, vocês olham as fotos lá no Instagram e acham caraca, o Thiago tem uma altura legal e tal gente, não tem, tem 1,73 mas esse lance de usar a barra da bermuda dobrada, estilo short ou short também, cara, isso te dá uma alongada e eu fiz isso com essa bermuda coloquei aí com essa camisa Rengli cara, camisa Rengli é muito irada, já falei sobre a camisa Rengli aqui no canal teve até uma galera que foi lá pro Instagram me perguntar onde encontra a camisa Rengli e é o seguinte lá na Forever, tem nessa coleção agora né, que tá lá nessa data aqui tem essa camisa Rengli, tem de outras cores também mas eu curti bastante essa daí camisa Rengli, pra quem não conhece é essa camisa aí que tem esses botões aqui, entendeu? mas ela não é toda de botão é tipo o botão da camisa Polo, só que sem a gola é basicamente isso e a maneira legal de você usar é você deixar o último botão fechado e aí você deixa os outros abertos eu já falei dessa camisa no vídeo de como parecer mais forte e aí lá eu dou algumas dicas de algumas peças de roupa pra você usar aqui né, vai te valorizar, vai fazer dá a impressão de que você tá mais forte não é milagre, tá gente? mas tem algumas coisas aí que você pode fazer e que vai dar essa impressão vou deixar esse vídeo linkado aqui em cima esse segundo look eu peguei justamente pra mostrar pra vocês uma outra opção de Dark Floral tenho falado direto de Dark Floral aqui no canal se você ainda não viu esse vídeo, vai ali dar uma olhada e é o seguinte gente, todos os vídeos que eu tô deixando linkado aqui em cima agora também eu tô deixando aqui na descrição do vídeo que tem uma galera que às vezes não consegue clicar aqui do lado enfim, então tá aqui do lado e tá na descrição do vídeo peguei essa camisa pra mostrar essa variação do Dark Floral que o fundo escuro não precisa necessariamente ser preto ou marrom enfim, dá pra ser esse azul bem fechado, azul escuro olha como que fica maneiro e aí ficou um contraste bem bacana com as flores brancas e aí dá uma olhada como que tira completamente o romantismo, né não é aquele floral, sabe, levando pro romântico não, já dá uma pegada, sabe, mais sofisticada, uma pegada mais sexy curto demais essa estampa Dark Floral tem várias camisas assim, tem várias fotos lá no Instagram vou deixar até algumas aqui do lado inclusive, se você ainda não me segue lá no Instagram e curte conteúdo de moda masculina, cara me segue lá que tu vai se amarrar porque quando eu tô em outras lojas que eu vejo eu vou mostrando lá nos stories então, que tem, né, alguma das coisas que eu falo aqui no vídeo preço maneiro então, me segue lá que tu vai se amarrar coloquei aí com essa bermuda preta gente, é o seguinte, bermuda preta salva qualquer look ela dá, sabe, uma sofisticada, fica maneiro e eu gosto muito de ter sempre uma bermuda preta inclusive, eu tenho que arrumar uma outra porque eu emagreci pra caramba então, a minha tá igual um saco então, eu preciso de uma outra bermuda e cara, curti demais até com esse tênis que eu tava no dia ficou muito maneiro porque, né, nem sempre o tênis que eu tô usando no dia o sapato, enfim encaixa com look que eu tô montando lá esse aí, eu curti demais essa pegada e ainda continuando com essa camisa Dark Floral coloquei essa calça aí esse tom pastel, mais pro rosa por dois motivos primeiro, porque é uma combinação bem diferente eu curti bastante e eu acho que fica bem interessante e o outro motivo é que calças claras assim vão entrar agora em alta com tendência tanto na primavera quanto pro verão ainda vou fazer o vídeo aqui de tendência de primavera fica tranquilo porque ele já tá aí na agulha pra sair mas eu quis mostrar dar uma adiantada aqui numa inspiração, cara tá vendo? calça clara às vezes a galera não sabe muito bem como usar calça clara então, dê uma olhada aí o tênis eu não coloquei necessariamente da cor da camisa já falei que eu não curto muito fazer isso tipo, combinar o tênis com a cor da camisa eu acho que fica, sabe, muito previsível e eu não curto nada previsível eu acho que o que faz ficar maneiro o look estiloso é você sair do previsível e aí eu já coloquei o tênis que eu tava no dia era esse daí que ele é preto e ficou bem bacana quarto look é uma mistura essa é a calça que eu tava mostrando aqui que é a calça da Forever e essa camiseta era a camiseta que eu tava no dia ela é da Overflow vou deixar aqui embaixo também o link da Overflow e ela veio na De Boa Boxe do mês de julho se você é novo aqui no canal não conhece ainda a De Boa Boxe é o seguinte eu seleciono vários itens de alguns parceiros aqui no canal coloco tudo numa caixa e aí ela fica num preço muito mais em conta hoje no dia que vocês estão vendo esse vídeo tá na De Boa Boxe de agosto eu vou deixar aqui em cima vai lá dar uma olhada aqui pode ser que ainda tenha alguma lá pra você comprar porque são poucas as quantidades e aí eu coloquei esse look pra mostrar que um monocromático é maneiro saindo não precisa ser all black não precisa ser só cinza dá pra fazer com uma cor legal no caso aqui não é um monocromático por dois motivos primeiro o tênis né teria que ser da mesma cor pra ser um monocromático e segundo porque o tom da camisa é diferente do tom da calça então nesse caso aqui é um tom sobre tom mas enfim ficou só pra vocês terem uma inspiração abrir a mente aí olha como que fica maneiro eu curti demais esse look quase que eu já quis sair com ele da loja de todos que eu mostrei aqui esse foi o meu preferido me diz aqui nos comentários qual desses looks que eu já mostrei até agora é o seu preferido e aproveita e me dá uma moral aí curte o vídeo pro YouTube entender que esse é um conteúdo relevante aí ele vai mostrar pra mais gente beleza? é isso aí a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau tchau tchau